Desde sempre, conscientes ou não, tentamos nos identificar com as pessoas que pertenceram ao nosso passado ou que agora fazem parte de nossa vida. Sempre estamos tentando nos encaixar, percebendo afinidades, percebendo comportamentos, percebendo algo que nos aproxima. E obviamente queremos estar perto daquelas pessoas que nos trazem o melhor de nós, que nos apresentam um lado criativo, que nos apresentam um lado divertido. São essas pessoas que nos fazem bem, que nos fazem sorrir e as pessoas às quais queremos desenvolver algum tipo de relacionamento. Mas é interessante também observar que às vezes também nós repelimos algumas pessoas por meio de nossos comportamentos. Quando nós temos comportamentos agressivos, comportamento egoísta, comportamento até mesmo, vamos dizer assim, um pouco arrogante, isso acaba arrependendo as pessoas. Então perceba que relacionamento é uma construção. Tenho até um amigo que diz que relacionamentos são contratos que têm cláusulas a serem cumpridas. E quando não são cumpridas, infelizmente o contrato é rescindido. Então, desde sempre somos assim. Procuramos nas pessoas afinidades, complementos, mas se estivermos inteiros, poderemos oferecer muito mais ao próximo. Eu sou Débora Martins, essa é a minha dica de hoje. Um forte abraço e até a próxima! Gostou? Então leve para a sua empresa energia, motivação e criatividade. Contrate nossos cursos e palestras. Acesse o site www.deboramartins.com.br